Fala pessoal, sou Cleiton no canal do Tec, tudo bem com vocês? Começar mais um vídeo aí, seguinte, no elevador aí ó, nós temos aí um New Civic Esse New Civic aí teve uma vez fazendo uma revisão, tirando vazamento E a gente não conseguiu trocar esse retentor dele aqui ó, que tinha um parafuso garrado E eu falei com vocês que ele ia voltar, esse retentor aí, que é o retentor lateral da caixa Vou mostrar pra vocês onde é que ele vai aqui Esse retentor aqui ó, que vai aqui Ele tava agarrado, o parafuso do suporte aqui, que pra trocar esse retentor Tem que afastar aqui ó, a transmissão Porém um dos parafusos não tava saindo, até falei no outro vídeo Então a gente tirou o escapamento aqui ó, ficou melhor pra poder fazer força E tentar tirar aos poucos pra não quebrar Então o cliente voltou, a gente já tinha programado pra poder fazer isso Tranquilo? Poder fazer a troca aí do retentor lateral Da outra vez a gente mexeu na bomba dele né Mas como tinha esse vazamento, a gente passou pro cliente e ficou marcado pra fazer esse serviço Beleza? A Mercedes ali A gente vai, depois eu vou falar com vocês o que aconteceu nela ali Da falha Aqui a gente tem um tempra Esse tempra aí vai ser Só pastilha, conferir pastilha e parte de freio Tranquilo? Lá na rua ali ó, na pontinha ali ó Tem um up Olha aí É, Volkswagen up E se parou ali ó, queimou a bomba É, a bomba tá aqui na máquina Já tá aqui ligada Aí aqui ó, vou dar na Funcionar aqui ó, ó a amperagem Vai em 17 Consumo de amperagem tá muito alto E a bomba nem funciona Tá travadaça Beleza? Então vou colocar a nova aí E vocês vão ver aí Como é que vai ficar Beleza? A amperagem vai cair E aqui ó O ponteiro vai trabalhar Vocês vê que nem sai combustível Então por isso que o ponteiro nem trabalha A bomba nova aqui ó Já tá no lugar É, eu já decoloquei ela montada no copo aí Porque ela dá um trabalhinho Então eu já deixei o copo ali dentro ali Já pra não ter problema A outra vocês viram que o consumo de amperagem aqui ó Ela tava travada Tava em 17 E aqui zerada né Vocês vão ver aqui o tanto que caiu aqui o consumo ó Olha o consumo O tanto que caiu E aqui ó Agora vocês já conseguem ver Olha aqui ó A pressão ó Olha aí Já saindo E se eu fechar o registro aqui ó Vocês vão ver aqui ó Que vai subir aqui ó O ponteiro Vai lá em cima ó Ó Não vou Não vou Aí tá vendo? Senão vai derramar Desligar aqui Beleza Então é isso aí pessoal Vamos botar a bomba ali no TSI No Esse não é o TSI não Esse é o O simplesim mesmo Não é o TSI E depois eu vou botar ele aqui pra dentro Ele tá até lá fora ó Vou botar ele pra dentro Pra vocês verem direitinho aí Aonde é que vai localizada A bomba Tranquilo? New Civic aqui ficou pronto Ficou belezinha Trocada a bomba A Maroc ficou pronta Daqui a pouco vou falar da Maroc pra vocês Pra vocês Tranquilo? Então é isso aí Aguardem aí Pessoal No up aí ó Seguinte Esse não é o TSI não Beleza? Colocamos a bomba Funcionou bacaninha Olha aí Quatro bar e meio Se acelerar aí Se acelerar ele sobe Beleza? Funcionando bacana E vou mostrar pra vocês ali ó Onde é que é que vai a bomba Deixei escorado aqui Só pra vocês verem É aqui embaixo do banco Olha aí Esse é o local Onde é que vai a bomba Tranquilo? Aí tava com os negócios As parafernárias Multindo Já tava fazendo os testes aí O Tempra aqui foi pro elevador Foi trocado pastilha dele Trocou pastilha de freio Completou o livro de óleo Pra que a escola tava um pouquinho embaixo E vamos olhar umas folguinhas nele aí Tranquilo? O New Civic ali tá pronto Era o Honda aí Que nós trocamos O Retentor Lateral da caixa Que estava com o vazamento É esse Retentor aqui ó Tranquilo? Colocamos aí Retentor Original Ó Tá aí a numeração Tranquilos? Então É isso que aí Um Citroën C3 Aí no elevador Com Vazamento de óleo Mas aqui já deu pra gente ver Mais ou menos Aonde que possa estar o vazamento Ou na cebolinha aqui ó Que tá descendo muito Muito óleo Ó Acabou de pingar Na cebolinha Ou no próprio filtro de óleo né O cliente tava achando que era aqui Nessa guarnição Posso ser também que tenha vazamento aqui Mas o pior Tá vindo de cima Tranquilo? A gente vai funcionar o carro E tentar Descobrir onde é que é esse vazamento aí E passa pra vocês Tranquilo? Pessoal No elevador aí ó Nós temos um golzinho Né Esse golzinho aí na verdade A gente não vai fazer o serviço dele agora Só pra vocês entenderem É que ele tá com problema na suspensão Tá dando muito barulho na suspensão Aqui é buchas de leque Coxinhas Coifas E bucha de ponta da barra estabilizadora Beleza? Quando você arranca E freia com o carro Ele tá dando muito solavanco O Citroën ali Foi trocado ali A buchinha do Acabou que não deu pra mostrar o vídeo Aqui tava meio corrido Agora é véspera de feriado Vocês devem estar vendo o vídeo aí no feriado Então tá meio corrido aqui Foi trocado ali Aquele anel do filtro E a bucha E o retentor E o anel ali do suporte do filtro Aquela juntinha que vaza muito nesses carros Beleza? Do Citroën C3 E você vaza nos 307 Nessa linha que sai Na linha francesa Que tem esse sistema de suporte de filtro Aqui Na Mercedes Não falei nada dela ainda Porque na verdade Eu parei de mexer nesse carro Ainda não olhei esse carro Vi que mostrei pra vocês a vela Mas depois disso Eu não dei continuidade Porque a gente garrou muito de serviço aqui Então Vou ver se eu mexo nela hoje O up aí Tá pronto Foi só bomba de combustível mesmo E aqui do lado Tá a Maroc Que tá pronta também Vocês querem saber como é que ela ficou Então vou falar logo logo dela pra vocês Aqui no lugar da Maroc Temos um Audi 20 válvulas 1.8 Esse Audi chegou no reboque Vamos começar a fazer a desmontagem aí Mas parece que quebrou a correia dentada É Isso quebrou a correia dentada Então pois bem Aqui na Maroc galera É o seguinte O carro ficou pronto Porém Esse carro ficou dando um barulhinho Por que? Antes esse carro Dava um barulho Quando ele tava frio E Contando a história pra vocês Pra vocês entenderem A gente montou o carro O carro ficou bacana Não escuta o primeiro barulho Que você No outro barulho Você ficava cismado Achando que era algum problema no motor E na autorizada Eles condenaram Na Carbel Eles condenaram o motor desse carro E o volante do motor O volante do motor Realmente tava com problema Foi solucionado o problema Parou o barulho Mas Realmente Quando faz esse recurso Não fica 100% E ele ficou com outro barulhinho Por que? Travou ele Mas as molas Ficam barulhando lá dentro Mostrei o dono do carro Até porque Essa opção de fazer esse serviço Muito importante ressaltar isso aí Que foi o dono do carro Que Quis fazer Porque o correto é trocar Pra gente que é mecânico Você passa O que é o correto É trocar Você não passa um segundo recurso Não Senão a partir disso aí Você costuma O problema já é seu Então o cliente que ofereceu Fazer esse serviço Assumindo qualquer responsabilidade Que poderia acontecer E falou também Flau Cleit Se não resolver Vamos mexer no motor Não tem problema Inclusive ele tem Três Amarok Uma ele vendeu Comprou três no leilão Tranquilo? Então vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui O carro ficou bacana Como eu estava conversando com ele Mostra pra vocês Seguinte A diferença pessoal É que como ele falou Flau Cleit A diferença é que agora Eu tenho a tranquilidade De saber que Não tem problema no motor Porque o que me cismava Com aquele barulho Era o problema no motor Ó Antes Numa situação dessa O carro Deixa eu fechar o vidro Aqui pra gente Numa situação dessa O carro Estava ali Dando um barulho Muito forte E você tinha A impressão De ser no motor Um barulho Muito feio Agora Está resolvido Porém Se eu tirar o pé Da embreagem Vocês vão notar Uma diferença No barulho Olha aí Ó Pisei Voltou Acho que você está dando Pra ouvir né Olha aí Barulho Pisei na embreagem Parou o barulho Então Não tem jeito Ele até falou comigo Cleit Eu já sabia Que ia ficar Esse barulho Até porque Eu olhei no Em alguns blogs Vou sair dentro Do carro aqui E eu vi muitos comentários De que depois Que faz isso Fica dando barulho Então estou ciente Disso Que ia ficar Esse barulho Tranquilo E outra Se Se isso aí também Se depois eu achar Que isso aí Está me enchendo o saco Eu vou trocar Esse volante Não tem problema O que eu não queria Era ficar com aquilo Na cabeça Achando que era o motor Como eles condenaram O meu motor Então estou tranquilo Pode Vou rodar no carro Se esse barulho Estiver me enchendo o saco Eu vou trocar ele Então o cliente Já está ciente Até porque Quem deu essa opção Foi ele Só para vocês Entenderem aí Às vezes alguém Pega um tipo de carro Desse aí E Oferece essa opção Para o cliente Tem que saber também Que pode acontecer isso Beleza? Senão depois Você assume uma bronca aí Mas aí a gente vai liberar Ela ficou pronta Como você não sabia Se era motor Ou o que que era Ele vai pegar o carro E vai rodar E ficou Foi satisfeito com o negócio Por incrível que pareça Tranquilo? Então é isso aí Citroën ficou pronto E a gente vai desmontar Essa onça aqui agora Porque Quase toda certeza Que quebrou a correia dentada Eu nem abri aqui não Porque Ele é meio chatinho Aqui Chegou no reboque Mas daqui a pouco Vocês acompanham aí Pessoal Na áudio aqui O seguinte Desmontamos aqui Para vocês verem A correia está aí Correia aqui pessoal Olha aí para vocês verem Olha lá Vou colocar aqui em cima Da maroca A maroca também já está pronta Olha aí Correia do áudio Quebrou mesmo Mas olha o que aconteceu aqui Ele estava ouvindo um barulho Mas ia trazer aqui para a oficina E não deu Tinha até marcado Mas ele não conseguiu trazer Se traz para olhar o barulho Talvez tinha evitado o prejúrio Olha aí Quebrou Travou o rotor da bomba E a bomba estourou a correia É Aqui não foi fácil não Beleza Então É isso aí O áudiozinho aí Foi que ia correr para o saco Beleza Olha aí para vocês verem O local aí Pessoal Aqui na Aquele HR-V ali Já está pronto Aquela lá É a dos passos no disco E aqui o tempra Esse tempra aqui A gente está trocando aqui Os pivô O pivô dele está com problema Já até tirou um aqui Esse pivô é de fácil acesso Para poder tirar Vou mostrar para vocês aqui Olha aí De fácil acesso Para poder tirar Isso aqui ficou melhor Olha aí Três parafusos Um, dois, três E Bascaninha Tranquilo Então É isso aí Pessoal No áudio aí Vocês acham que dá para escapar aí De Precisar de abrir o motor É Nós tentamos colocar a correia aqui Olha aí Correia com a Titec Colocada no lugar 20 válvulas Muita gente Muita gente acha aí que Já era descer o cabeçote Mas não é não Dá na partida aí Funcionou bem Funcionou bem O cara de solto Demais né Olha aí Funcionando E funcionando Show de bola Pode desligar A gente vai desligar A gente vai desligar pessoal Por que Olha aqui Começando a escorrer óleo Escorrer óleo Por que Aqui ó Olha que Quebrou a bomba Deixa eu mostrar para vocês aqui Quebrou a carcaça da bomba aqui ó O pedaço No ele girar Ele bateu na bomba de óleo E rachou a bomba de óleo Então o cliente aí Deu Foi sorte Pode agradecer Porque Ao invés de gastar com o motor aqui Que eu já estava preparado para gastar com o motor A gente resolveu Falei não Vou colocar a correia aqui Por via das dúvidas Vai que não empenou E é raro acontecer isso no motor 20 válvulas né Aí o que aconteceu Funcionou bacaninha Vai ter que trocar a bomba aí Beleza A bomba de óleo Tranquilo E no Tempo aí Até agora Nada das peças Mas a gente já vai Encerrando o vídeo Beleza Vou encerrando o vídeo Vocês vão estar assistindo esse vídeo aí No feriado Porque hoje é véspera de feriado Então vou Encerrar por aqui Então é isso aí Se vocês gostaram Joinha básica Você que não está inscrito no canal Se inscreve no canal E não vacila não Troca a correia Beleza Toda vez que dá uma cagada dessa não Valeu